Eu não sei virar a câmara nisto, calma aí. Não dá porque as móvidas estão a armar um pouco. Oh, não dá, que assim não vejo o meu pé também. Ai, com caralças, como é que se vira? Ou será que é assim? Vira, vira, vira. Tudo a gosto, como é que isto se vira? Calma aí. Ah, para imorar, faz. Ui, ninguém me ensinou a virar nisto. Alguém me diz como é que se vira? 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 Como é que se vira para o pé? Alguém me pode dizer como é que se vira para o pé? Digam aí como é que se vira para o pé, por favor. É que aqui não dá. Não dá para virar para o pé. Como é que se vira para o pé? Será que é aqui? Não. Alguém vira o telemóvel? Mas assim eu não vejo o meu pé. Não, como é que se vira o ecrã? Como é que se vira o ecrã? Como é que se vira o ecrã? Não sei que tens de virar para o pé. Não, não é isso. Como é que se... Ah, está aqui. Gira a câmera. Vai, calma. O meu pé é bem pequeno. E é pé de bailarina. Não critiquem. Pé de bailarina. Tipo... Estás cheio de bolhas por causa das pontas. Mas já, este é pé de bailarina. O que é que estás a fazer aqui? E agora? Como é que se vira de novo? Ó, como é que era? Ah, está aqui. Gira a câmera. Pronto. Já está. Agora eu recebo rosas. Agora chegou a parte de eu receber rosas. Isso, isso. Isso. Eu não consigo. Gosto do... Pera, pera. O quê? Gosto dos teus pés. Obrigada. O que é que isso quer dizer? Eu não falo inglês. No speak English. Outfit. Está bem? Tipo, eu tirei. Estou só com top e com calças de ganga. E o outfit do meu irmão é este. Não mostra a cara aí. És muito novo. Duas rosas por cada sola do pé. Hã? Como assim? Explica. Explica e depois eu pulo-se. Calma, porque eu estava a desenhar. Vocês tiraram-me do meu sossego. Porque eu vou desenhar esta. Outfit. Duas rosas por cada sola do pé. Duas. É para mostrar-vos os pés, é? Hã? Spinet. Gomet. Spinet. Continuando. Eu tenho aqui este desenho. E eu vou passá-lo para aqui. Só que está um pouquinho complicado. Porque este desenho é bem complicado. De... Ah! Sim, sim, ok. Este desenho é bem complicado de ser feito. Então, tipo... Eu estou, tipo, a morrer. Porque eu não me estou a lembrar como é que se faz. Isto. Então, estou bem... Revoltada. Eu não sei como é que se... Será que... Calma. Eu vou tentar. Assim. Porque assim dava para ver bem. Mas eu não tenho como... Vou prender. Olá. Tenho cuidado com o que fazes. Há homens que têm fatichos com pés. E querem ver por isso. Ah! Ah! Obrigado. Eu não sabia. Obrigada. Feitichos por pés. Isso é tão estranho. Então, calma aí. Eu vou fazer isto. Eu vou remover... Como se faz isto também. Não sei. Deixa eu ver. Ou com caraças. Ok. Agora vou... Terminar aqui. Eu quero ver. As minhas mãos não estão sujas. As tuas mãos o quê? As minhas mãos não estão sujas. Também as minhas calças não. Estas calças estão sujas. Agora... Gui, eu já disse que estas calças estão sujas. Não. Estão. Não. Estão. Não. Olha, claro. Não estão sujas. Tu sujaste aqui tudo. Não estão sujas? Não. Tenho receio por ti. Estás super de boa a mostrar o teu desenho lindo. E não quero estragar... E não quero... Estraguem-se. Ah, obrigada. Mas continuando... Eu tenho que fazer este desenho. Eu não me estou a lembrar como é que se faz. Porque eu fiz este desenho no início do ano... Não. No final do ano passado. E... Eu vou concorrer num concurso. Então... Eu acho que eu vou fazer o direto. Porque este direto começou muito mal. Porque eu não sabia. E agora estou-me a sentir mal. Então eu vou sair do direto. E depois... Eu volto... A fazer. Ok? Por isso, quem está no Instagram e queira continuar a ver como vai ficar o meu desenho... Depois entrem.